Travando ao vivo, de onde? Bado Piauí É o Bado Piauí Marcos e Rodrigues na partida de novo É o Bado Piauí O Bado Piauí Bado Piauí É o Bado Piauí Bora, meu garoto Bora Vai, Lumaoá Vai, Lumaoá Oh, amor É perigoso? Bata muito Esse é o canal do Siluquinha do Recanto Direto do Direto do meu amigo Fábio Bado Piauí Aqui na 201 do Recanto da Zemba Fábio Bado Piauí Fábio Bado Piauí O canal do Siluquinha do Recanto Direto do Bado Piauí Do meu amigo Fábio Gravando Senta noite Vinte para as oito Direto do Bado Piauí O canal do Siluquinha do Recanto História do Recanto da Zemba De Brasília para todo o Brasil O que é 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 o Olha, tá? Vamos, vem rancar, amigo. Vem rancar, hein? Fica. Esse é mais forte do pouquinho, amigo. É o canal do que mata? O que é? Tá dizendo que tá dizendo que tá no quarto? E aí, meu amigo Fábio. Vamos, vem rancar. Vamos, vem rancar. Vamos, vem rancar. Vem rancar. Vem rancar, vem rancar. Vem rancar. O canal do que é do récord? Direta do segundo récord. Rancar da Zema. Coi junto um, casa um. Aqui tudo é um. Duzentos e uns do récord da Zema. Coi junto um, casa um. Rancar da Zema. Salvivo. Pra te trazer. Vai lá tudo do récord. Vem rancar. Esse aí, o Flávio não quer, tá? Eu quero puxar, né? Vai, vai, esse daí. A gente trabalha com a mão. A gente vai puxar. Gente, amigo, eita! Vai ficar de tinuca. E agora? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai dar certo. É mais força. Vai dar certo. É mais força. É você que é isso. Divina. Vai dar um fato é bom, não tem aí. E agora? Vai fazer o quê? 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 E aí? E aí, brother. É isso aí, mano. Aí, outra força, né? É isso aí. É o bolo, bolo Pede, amigo Eu quero queimar, cara Entendeu? Vem direto aqui Vem direto aqui Calma aí E agora? Calma aí Parleza e vai cair Cadê o homem? Eu vou comer esse Puxar um pouco Garro, mole Foda Vem lá Quem matar, mano? Desmatado aí, ó! Devia ter matado, faz erro! Que ainda não é colado, hein, me? Vai, mano! Corre! Eu vou ser pra dentro, né? Vai, mano! Vai! Vai! Abaixem aqui, não! Calma! Calma, tá indo aqui no Recanto! Calma, calma! Calma! Calma, calma, calma! 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 Calma, calma! 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 Obrigado.